Música Dois ecossistemas historicamente desvalorizados, o manguezal e a restinga, sempre sofreram com a ocupação humana das regiões vitorâneas. Suas áreas foram diretamente impactadas pelos processos de urbanização. Uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontou que 67% de todos os manguezais da terra foram perdidos ou degradados. Já a restinga sofre até hoje problemas graves de supressão da vegetação, muitas vezes por iniciativa do próprio poder público. Eu sou René Lopes, sou um homem branco de cerca de 40 anos, uso barba e óculos e a gente está aqui no cenário da televisão com no fundo uma plotagem com peixes, tartarugas, um pouco da vida marinha. Hoje eu recebo aqui no Programa Coalizão Oceano convidadas que vão nos ajudar a compreender a importância desses ecossistemas costeiros. A Mariana Lacerda é doutora em zoologia, atua no Programa de Monitoramento e de Avaliação Ecológica e de Saúde de Animais Marinhos no estado do Paraná e integra a rede Coalizão pela Década do Oceano. Muito bom, Mariana. Olá, René. Olá, Gaciana. Sara. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E ainda mais para falar de dois ecossistemas super importantes, os manguezais e as restingas, para a saúde do oceano. E não só para a saúde do oceano, mas para todo o equilíbrio de vida na Terra. Bom, então, nesse momento eu vou aproveitar para me descrever, para quem não pode me ver. Eu sou uma moça de quase 40 anos, de pele clara, cabelos médios, lisos e loiros. E hoje estou vestindo uma calça jeans e uma blusa preta. Muito bem. A Cassiana Baptista Metri é doutora em zoologia, é professora da Universidade Estadual do Paraná, coordena o Programa de Extensão Coleção da Biodiversidade, que promove a divulgação científica e atua no monitoramento de ciris e caranguejos no litoral do Paraná. Seja muito bem-vinda, Cassiana. Obrigado pela participação. Olá, olá a todos, minhas colegas. Meu nome é Cassiana. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, levemente ondulados. E eu estou vestindo uma calça preta e uma camisa cinza com bolinhas. Queria agradecer pelo convite e espero poder ajudar, esclarecer e falar um pouquinho sobre esses ecossistemas tão importantes. Com certeza vai ajudar bastante. Muito obrigado, Cassiana. A Sara Charlier Sarubo é oceanógrafa, consultora técnica da Associação Mar Brasil e faz parte do grupo de pesquisa de monitoramento integrado de manguezais. E é subcoordenadora da linha de pesquisa de manguezais no programa Rebimar. Seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pessoal. Agradecer à coalizão pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito e por essa oportunidade de falar. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos na altura dos ombros, cacheados, castanhos. Estou usando uma camiseta verde do projeto Saúde dos Manguezais e uma calça jeans. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Sara. Vamos começar a nossa conversa, então, Mariana. Eu ia pedir para você ajudar a gente a, primeiro, caracterizar esses dois ambientes que eu citei na abertura, o manguezal e a restinga. Quais são as características desse ambiente? Como que a gente reconhece esses dois espaços? Certo, Rini. Bom, eu acho que, nesse momento, eu vou trazer algumas características mais gerais desses dois ambientes. E eu imagino que, ao longo da nossa conversa, a gente vai trazendo outros elementos que vão completar essa caracterização dos manguezais e das restingas. Acho que você trouxe ali pontos bastante importantes na sua introdução, quando você diz que são dois ecossistemas historicamente, e eu diria até atualmente, desvalorizados. E são ambientes que ocorrem em regiões com algumas características, a combinação de algumas características que permitem que esses ambientes ocorram, que esses ecossistemas ocorram. Então, tanto os manguezais quanto as restingas vão ocorrer em ambientes de transição entre o mar e a zona costeira, entre o continente. Então, eles estão ali na linha de frente da costa, recebendo muita influência do mar e influência terrestre também. Então, a gente tem muita terra e mar ali nesses ambientes. E aí, a gente tem algumas características para definir a ocorrência deles. A restinga, de maneira geral, ela vai ocorrer principalmente nas áreas, nas regiões onde a gente tem uma maior influência do mar, apesar de que ela pode também ocorrer onde a gente tem ali os rios, as águas dos rios influenciando, mas principalmente nessas zonas mais de influência da água do mar. E muito mais do que isso, a ocorrência da restinga, ela só vai acontecer num solo característico, num solo arenoso. Até o termo restinga, ele foi inicialmente usado, depois as meninas podem complementar um pouquinho mais sobre isso, para caracterizar o solo dessas áreas. E depois, ao longo do tempo, o termo restinga também foi sendo aplicado para a parte da vegetação. Então, as restingas vão ser aqueles ambientes onde a gente tem ali aquela formação de vegetação nas áreas de praia. Então, quando a gente visita a praia, toda aquela vegetação, aquela formação vegetacional que a gente tem ali, são as restingas. E aí, aqui no nosso litoral, a gente encontra ainda áreas de restingas preservadas, até eu diria, então, principalmente ali na região de Pontal do Paraná, Pontal do Sul, facilmente, se a gente vai ali para o ambiente de praia, a gente encontra essas formações. É aquela vegetação que já nasce na areia ali, terminou a faixa de areia da praia, já começa essa vegetação. Exatamente, então, regiões de dunas, de praia, região ali de areia, então, solo arenoso. Já os manguezais, eles vão ocorrer em áreas onde a gente tem a influência dos rios e do mar. Então, eles vão ocorrer onde a gente tem um encontro das águas do mar, que sobe nos fluxos de maré, e das águas dos rios que descem lá das regiões de serra, de encontro ao mar. Então, os manguezais, de maneira geral, principalmente, eles vão ocorrer em regiões que a gente chama de estuários, que são essas regiões onde a gente tem essa mistura de águas. Então, a água não é nem doce nem salgada, é uma água salobra, como a gente costuma chamar. Além disso, os manguezais, eles vão ocorrer em regiões, no globo como um todo, numa faixa latitudinal. Então, a gente tem os manguezais ocorrendo em regiões tropicais e subtropicais. Com isso, aqui no Brasil, a gente vai ter manguezal do amapá ali, num limite mais ao norte, até a laguna em Santa Catarina. Só. Exatamente. Quase toda a nossa costa. É, mas a gente, por exemplo, não tem, por exemplo, o manguezal no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um limite ali de ocorrência ao sul, que seria, então, a laguna em Santa Catarina. Então, enquanto as restingas, elas ocorrem mais... O mais importante para a ocorrência delas é essa formação de solo, esse solo arenoso. Para os manguezais, a gente precisa ter essa mistura de água doce com a água do mar, né? E também a gente tem a influência do clima ali, determinando a ocorrência desses ambientes. Eu acho que, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar bastante também aí da importância dos serviços ecossistêmicos, né? Desses ambientes. Mas eu acho que seria bem legal já ressaltar, né? Que esses dois ambientes, eles são super importantes, né? Como a gente falou, eles estão ali na linha de frente da costa, né? Então, são ambientes aí super importantes, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não conhecem a importância e a dinâmica ali desses dois ambientes. Eu fui pesquisar, né? Para a gente fazer a produção desse programa, estudar um pouco mais, né? Eu não sabia que o manguezal era um ambiente, assim, com tanta biodiversidade, né? Um ambiente tão rico, assim. Aí até pedi para a Cassiana falar um pouco mais para a gente, né? Sobre esse ecossistema em específico. Porque, para quem olha de longe, vê aquela formação, assim, uma lama ali, umas árvores que têm as raízes expostas, e parece ser tudo igual. Mas, na verdade, tem uma riqueza muito grande ali. Coisas que a gente nem conheceu ainda, né? Que ainda estamos pesquisando, né? Sim, é bem isso mesmo. O que me chamou a atenção sobre os manguezais e que me deu vontade de entender mais sobre eles foi quando eu vi um livro que mostrava fotos de árvores no mar. Como que pode isso, né? Árvores no mar. Então, foi justamente essa característica tão especial que me chamou a atenção e que também vai ser a responsável por ter... A gente tem essa biodiversidade. E essa biodiversidade, quando a gente fala em número de espécies de plantas, a Sara está aqui do meu ladinho, que ela é especialista nisso, ela pode falar muito melhor, a gente não tem um número de plantas tão grande porque elas têm que ter características bem específicas para poder sobreviver naquele ambiente, né? Porque é um ambiente de água salgada, é um ambiente bastante estressante para uma planta, então elas têm que ter estratégias fisiológicas, anatômicas, para lidar com esse excesso de sal e essa inundação frequente, né? Porque as marés, elas vêm e voltam, então, parte do tempo esse manguezal vai estar completamente inundado e parte vai estar seco, né? Então, isso é outra característica que elas têm que lidar. Mas daí, na outra mão, a gente vai ter espécies de animais e a gente vai ter uma microbiota absurdamente rica. É muito rico. É tão rico que a gente não sabe o que a gente tem ainda. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre essa coisa da bioprospecção, da utilização desses organismos, né? Dessas pequenas bactérias e fungos com aplicação na área de saúde, como bioremediação de contaminação também. Então, tem muita coisa para a gente entender. E o que nos preocupa é a gente estar perdendo essa biodiversidade porque quando a gente interrompe a comunicação ali entre genes, né? De espécies que vão se reproduzindo, a gente vai tendo um empobrecimento genético, né? Dessas populações. E a gente está tendo um empobrecimento da biodiversidade também e de coisas que a gente até nem sabe, né? O que a gente está perdendo ali, né? E os animais chamam muita atenção, né? Aves, biodiversidade de aves. Eu gosto muito dos invertebrados, né? Os crustáceos grandes, os que dá para comer, né? Eles são os meus preferidos. E cada projeto novo é alguma coisa diferente que a gente está conhecendo. Então, é um desafio grande. O desafio também não é só o estudo em si, mas também o local, né? Porque é um acesso muito complicado, né? É muito complicado. Eu gravei há um tempo atrás, né? Uma entrevista com um pessoal que trabalha na região litorânea, né? Os pescadores, comunidade tradicional. E a gente foi fazer a entrevista no meio do mangue ali, né? Onde ele faz a criação de ostras. Saí de lá, assim, né? Com lama até a coxa, basicamente, né? Me movimentava quase que me arrastando. Imagina o pessoal que passa dias pesquisando, colhendo amostras, né? E que a gente mais gosta é levar jornalista e repórter para fazer as imagens. Picada de mosquito. E é muito interessante ver uma pessoa que nunca... Não tem, não que nunca, mas às vezes não tem essa... Vivência, né? Vivência e vai lá e passa um dia. É interessante ver. A gente se lembra como que foi a primeira vez, a segunda vez. Com certeza, com certeza. Até a gente pegar a prática, a gente brinca que é o crossfit caissário, né? É uma academia. E o morador ali da comunidade tradicional se movimentava com uma tranquilidade, né? Muito, muito. Eu me arrastando, assim. Eu já vi coisas, assim, inacreditáveis, assim. Tem movimentação, parece encantados, né? Andando por ali, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Com a prática ainda melhora, né? A Sarah me ensinou muito. É. Muito, muito. Absurdamente. Trazer a Sarah para essa conversa, então. Sarah, que eu acho que uma outra coisa, assim, que me marcou muito estudando um pouco sobre o manguezal é essa capacidade de retenção do carbono. Não fazer ideia que é muito maior do que outras florestas que a gente conhece. É um dos serviços ecossistêmicos que está mais chamando atenção hoje, por conta dessa emergência climática que a gente está passando, né? A nível global, é o serviço ecossistêmico mais pungente. É o ecossistema que é mais capaz de estocar carbono no planeta. Então, a capacidade do manguezal é impressionante quando comparado a outras florestas, né? Dizem, tem estudos que falam em duas, três, quatro, cinco, comparados à Amazônia, por exemplo, que é aquela floresta gigantesca. Se você for comparar com outros ecossistemas, como Caatinga, Cerrado, pode ser muitas vezes mais. Então, o manguezal, ele tem uma característica anóxica, né? Que é a falta ou muito pouco oxigênio no solo, que faz com que esse carbono que é capturado e armazenado no solo, fique ali estocado. Então, ele não tem essa degradação, a matéria orgânica não se degrada com muita facilidade como em outros ambientes. Isso é um cofre, você vai armazenando ali de forma muito eficiente. A maior parte do carbono está estocado abaixo do solo mesmo, no sedimento, nos manguezais. E hoje, tem estimativas globais que falam que os manguezais são capazes de estocar até um bilhão de toneladas de carbono por ano. Isso é 10% do que a humanidade produz por ano. Então, assim, é uma eficiência gigantesca, né? Então, o que a gente está estocando ali está guardadinho, é ótimo, é maravilhoso. Por outro lado, se a gente degrada, desmata uma floresta dessa, todo esse carbono, esse estoque volta para a atmosfera. Então, se a gente mantém as florestas, é muito bom, e se a gente degrada, é horrível. Esses projetos de rodovia que vão passar, um pedacinho que... Qualquer coisa, um porto, uma construção, uma casa, você vai degradando, vai aterrando e você vai perdendo todo esse carbono que estava estocado e a capacidade de estocar mais. Uma das características, uma das questões que a gente tem que ter para ter manguezal, como a Mariana estava falando, é que são áreas abrigadas e calmas. E aí, são áreas excelentes para atividades de navegação, para atracar barco, para porto e tudo mais. Daí que fica o grande desafio, né? Gera esse conflito de interesse. Poxa, áreas abrigadas, que você não vai ter problema de ação de ondas, né? Mas uma coisa interessante é que, quando a gente fala de serviço ecossistêmico, a gente está falando de bem-estar humano, né? E a lista, eu acho que dá para usar manguezal para estudar os serviços ecossistêmicos, porque não tem serviço ecossistêmico que ele não faça. Ele é multiuso, né? Tem muita coisa para estudar. E quando você vai se aprofundando nisso, cada vez mais a gente está entendendo isso, essa complexidade de serviços. Então, eles estão... E ele é bem-estar humano. Para quem está na costa, na região litorânea, um dos serviços que é o mais conhecido é a provisão de alimento. Então, eu já convertei com vocês agora há pouco, né? Que eu já tive aluno falando, mas eu não como ostra nem carangueja. Então, o que o manguezal tem a ver comigo? Mas aí, quando a gente vê por esse lado essa situação, essa questão dessa captura, desse banco de carbono, a gente está nessa emergência climática, como a Sarah falou, e a gente vai ter regiões, a gente falando, por exemplo, do estado do Paraná, né? A gente tem previsões de mudanças que vão acontecer, não só no meio ambiente, são mudanças na produção de alimentos no estado. Até nos royalties aí, gerados pela agricultura, né? Essa agricultura extensiva, a agricultura extensiva vai ter que lidar com esses desafios. E daí que estão os nossos aí, os grandes defensores ali, eles vão ajudar a retardar um pouco mais isso, né? Sem contar que a gente pode recuperar também áreas, né? E trazer essa eficiência novamente aí para os manguezais. Então, cada metro quadrado de manguezal importa. É muito difícil se abrir mão, né? Esse pedacinho aqui a gente vai deixar porque a gente sabe o quanto que a gente está perdendo de toda essa lista de serviços para o bem-estar humano. E acho que esse é o ponto que a Cassiana trouxe, é bem importante, porque a gente tem os dois lados, né? Tem tanto desenvolvimento econômico, né? Que é necessário, mas também o quanto que esse desenvolvimento precisa ser sustentável, né? Para que a gente consiga manter ambientes e áreas que vão ao longo do tempo suprir, né? Todos esses serviços ecossistêmicos. E acho que até nesse sentido, né? Que a gente estava comentando, que a Sarah estava comentando, nessa questão dos estoques de carbono, né? Então, a gente faz aí, a gente teria aí dois pesos e duas medidas, né? Porque a gente está tirando áreas de manguezal que tem toda essa significância aí para os estoques de carbono e está colocando áreas de indústrias, áreas de atividade portuária, onde a gente vai ter mais emissões de carbono para a atmosfera, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de uma forma, vamos ver se todo mundo, talvez lembre até das aulas de biologia, né? Lá da... quando estava no colégio, né? Mas as plantas, né? As árvores lá do manguezal e também da rexinga e também da floresta, mas o manguezal, ele faz isso de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Eles fazem um processo que a gente chama de fotossíntese, né? Então, eles captam esse carbono que está na atmosfera e ao longo de todo esse histórico aí de Revolução Industrial, a gente tem emitido muito mais carbono para a atmosfera do que a gente tinha visto anteriormente. Então, as árvores do manguezal, elas captam esse carbono da atmosfera, utilizam esse carbono para fazer suas folhas, seus caules, as suas raízes, né? Conseguem, a partir de alguns processos, estocar carbono no solo, né? E, nesse processo, elas liberam para a atmosfera o oxigênio. Então, a gente está tirando regiões onde a gente tem esse sequestro, por isso que até a gente usa essa palavra, né? Sequestro de carbono, porque essas árvores sequestram esse carbono que está na atmosfera, fazem todo o processo de fotossíntese e liberam o oxigênio para a atmosfera. E aí, essas folhas, quando elas vão morrendo, né? As árvores vão caindo, a gente consegue fazer com que esse carbono que estava presente nas folhas, no caule, vá se decompondo e vá para o solo. E aí, a gente tem os animais que contribuem muito nesse processo, então, o quanto que a biodiversidade do manguezal é importante. E aí, esse carbono, então, é estocado no solo. Então, veja, a gente tem um olhar aí superimportante nesse contexto, né? Quando a gente pensa em degradar áreas de manguezais para áreas, atividades portuárias, indústrias ou outras atividades que vão contribuir ainda mais para esse processo aí de mudanças climáticas, né? Então, se a gente pensar nesse contexto aí de mudanças climáticas, que antes era uma previsão, né? Antes, a gente ficava muito nas futuras questões aí de mudanças climáticas, hoje já é uma realidade, né? Então, hoje a gente já vive os efeitos das mudanças climáticas, né? E do aquecimento global. Eu ia perguntar justamente isso, né? Porque a gente está falando de processos que acontecem nesses ecossistemas das regiões costeiras, mas só de você falar de mudanças climáticas, a gente está falando de impacto no globo todo, né? Então, não é porque a pessoa mora no interior, numa região distante da região costeira, que ela não tem os benefícios, pelo contrário, é ela que também precisa ser conscientizada sobre a necessidade de se preservar os ecossistemas das regiões costeiras também, né? É aquela, é o famoso... O que eu tenho a ver com isso? É, estou longe para caramba, mil quilômetros. Mil quilômetros de manguezal, o que eu tenho a ver com isso? Nem vou para a praia. Nem como ostro, nem vou para a praia. E é justamente esse, eu acho que é um ponto-chave, né? Essa questão, essa resiliência, né? Esse retardamento dos efeitos das mudanças do clima que os manguezais podem proporcionar. A gente pode ter um ganho, dá tempo, né? Da gente conseguir recuperar áreas e conseguir minimizar um pouco mais esses efeitos. Mas também a gente vai ter questão de gerais de produção de alimentos, né? A questão do peixe, por exemplo, né? A gente tem a maior parte dos rios, infelizmente, né? Tem um grau de contaminação altíssimo. Mesmo os peixes que cultivam a tilápia, que é muito consumida, acho que até mesmo no litoral, né? São alimentos que estão tendo contaminação também, né? Acúmulo de contaminantes. E que isso, no caso do mar, né? Lógico, temos exceções também, mas a gente já tem um pouco mais de segurança alimentar, né? Que é proporcionada pelos oceanos, né? Então, por isso que, sim, tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo, né? Uma questão interessante em relação aos dois ambientes, em resting e manguezal, né? Essa competição, né? Pelo acesso à água, né? A gente combate a visão que esses ambientes, eles são intervalos, né? Eles são barreiras entre o acesso das pessoas à água. Por quê? Na verdade, eles fazem justamente o oposto, né? Eles vão estabilizar essas regiões, né? Eles vão estabilizar essas transições, esses limites entre água e terra, né? Então, os manguezais, por exemplo, eles têm uma capacidade de retenção de sedimento, porque quando você vai fazer um... Você vai cavar um buraco no manguezal, a Sarah sabe muito bem disso. É um intrincado de raízes muito finas, e aquilo vai retendo o sedimento. Na medida que você, por exemplo, a planta morre, pode ser derrubado, ou às vezes até raios também, a gente já viu isso acontecer, aquele chão começa a ficar mole, porque essas raízes vão apodrecendo, e esse sedimento vai se perdendo. A mesma coisa com as restingas, né? Então, eu estava comentando com vocês também sobre o projeto da engorda de praia e matinhos, que a restinga está sendo recuperada nessas áreas, mas ainda não está recuperada. Então, por onde você passa que não tem restinga, zero restinga, que são áreas que realmente o mar já tinha chegado, quase nas casas ali, você vai passando de carro, você vai vendo a quantidade de areia que já está, que vem sendo trazida pelo vento, e que está saindo ali da praia, está entrando nas casas. Então, isso é um serviço ecossistêmico das restingas, que a gente chama de estabilização de dunas, não sei se eu usei o termo certo, mas é... Então, a gente tem dunas, as dunas do Nordeste, a gente também tem dunas no Paraná, e são dunas vegetadas, quer dizer, tem que restinga por cima, é o nosso ambiente, ele é assim. Então, aonde você retira, o vento vai fazer, a natureza vai fazer o papel dela. Ela vai sair embora. Ela vai fazer, ela não vai parar de fazer, porque a gente quer, ela vai continuar fazendo. Então, não é barreira, dificulta o meu acesso à praia, eu queria uma calçada, mas não vai ter o que você fazer, que vai conseguir chegar no mesmo resultado, na mesma eficiência de uma restinga preservada. Uma restinga preservada é lindo, é muito lindo. A gente tem áreas, como em Pontal do Sul, por exemplo, que são as maiores extensões que a gente tem de restinga em Praia Arenosa, é muito bonito. A gente tem orquídeas, a gente tem uma diversidade muito interessante. Um outro desafio também, quando a gente fala de restinga e manguezal, a gente está começando a ter esse problema, é a bioinvasão por outras plantas, plantas exóticas, invasoras. Quando elas começam a trazer projuízo, a gente já classifica elas como invasoras. Então, nas restingas, quando o pessoal fala isso aqui é mato, realmente, são as braquiárias, que é uma espécie invasora que cresce em qualquer lugar, em qualquer córrego que tenha água ali, elas estão crescendo, que foi introduzido para capim de bovino, para a criação. Então, quando tem essas misturas, muita bioinvasão, realmente vai mudar a beleza cênica do lugar, ele vai ficar prejudicado. Então, as restingas, elas têm essa característica, a gente tem que trazer essa visão, que elas são importantíssimas. Se você não quer uma duna dentro da sua piscina, na sua casa, a restinga preservada vai ser a melhor coisa que vai poder ter na frente da sua casa. E a mesma coisa com os manguezais em relação ao acesso. em relação ao bem-estar humano, tem tanta coisa de manguezal ainda que a gente pode falar. De restinga já não é tão conhecido, não é tão estudado. A gente tem a parte da restinga da biodiversidade, que a gente estava comentando, de espécies interessantíssimas. As endêmicas. Como coruja-buraqueira. Muitas aves, agartos, cobras, pequenos corredores. É tudo abrigo para esse tipo de... Para esse tipo de fauna também. Desolva de tartarugas. Correm nessas regiões que são super importantes. No litoral do Paraná, a gente já teve desolvas de duas espécies principais de tartarugas. A tartaruga cabeçuda e a tartaruga de couro. Então, que usam essas áreas também para desolva. Então, são áreas muito importantes. E acho que isso que a Cassiana até trouxe da questão do quanto que eles seguram, esses ambientes seguram água. Então, se a gente imaginar esse solo bem arenoso. Então, se a gente não tem essas árvores, se a gente não tem essa vegetação, se a gente não tem esses arbustos, a gente não tem como essa água se manter ali naquele ambiente. Então, quando a gente preserva as rexingas, quando a gente mantém as áreas de rexinga, a gente contribui para que essa umidade fique ali. Então, quando a gente tem os eventos de chuva, essa umidade ali das chuvas fica nesse ambiente e a gente tem, então, a retenção. E essa água, então, ela pode até chegar nas reservas subterrâneas, nos aquíferos, e manter, então, a qualidade de água, por exemplo, do litoral. Então, quando a gente mantém a rexinga, de alguma forma, a gente também está contribuindo para essas questões de água. Além do processo de filtragem, que os dois ecossistemas fazem isso, fazem o tratamento de água natural. Quando você vê uma cidade totalmente urbanizada, é um grande depurador daquela poluição, daquele esgoto, que muitas vezes não é tratado, é jogado em natura em alguns lugares, o manguezal, ele é capaz de fazer o gerenciamento dessa poluição com um certo limite. A gente vai notar que vai ter um limite ali que o manguezal não tem capacidade de segurar e aí ele começa a sofrer, a ter defoliagem, vai ter algumas características ali de poluição, alguns contaminantes podem se acumular em algumas reservas e aí realmente o mangue pode sofrer e até morrer. Você comentando isso, Sara, eu lembro de, se não me engano, 2019, 2020, que teve um vazamento de petróleo na costa do Nordeste e eu lembro de ler notícias falando sobre o impacto disso no manguezal, porque além de ser logo um poluente muito complicado, a dificuldade é que não tem o que fazer, não tem como limpar. Na praia se fazia um tipo de arrasto para limpar no mar, algumas técnicas para absorção desse petróleo, mas na hora que chegava no mangue, não tinha como. E é um ecossistema altamente resiliente, a gente percebe que ele aguenta pancadas, raios, trovões, e passa esgoto, vento, mata tudo, ele volta, mas quando acontece um acidente dessa magnitude, envolvendo principalmente derivados de petróleo, seja refinado, bruto, o estrago, o impacto é fenomenal, tem estudos de décadas e décadas de manguezal que nunca se recuperou. Então, para os empreendedores que trabalham com esse tipo de matriz, as cartas de sensibilidade de óleo, que são muito conhecidas no meio, tem alguns ambientes que são altamente importantes e requer uma atenção muito grande nesse tipo de mitigação e de prevenção mesmo quando acontece algum tipo de acidente e o manguezal está no topo. É muito difícil de recuperar um ambiente desse. As plantas sofrem com isso também, porque elas têm estruturas ali na planta inteira de respiração. De respiração, daí você blinda aquilo, vai fazer uma camada e a planta vai acabar morrendo. Quando a planta morre, o ambiente muda de um jeito drástico. A gente que anda muito, faz os monitoramentos, se perguntou das pesquisas. A gente se concentrou nos últimos anos em entender o que a gente começou a chamar de saúde dos manguezais, que é a camiseta que a Sarah está trazendo. Como é que está a saúde dos manguezais? A gente percebeu muito isso que ela fala. Tem muita coisa nos nossos manguezais. Tem muito metal acumulado, mas o manguezal está ali, os sistemas funcionando, as suas trocas, mas em alguns lugares tem um limite. às vezes, quando você interrompe o fluxo das marés, o manguezal começa a morrer. A mesma coisa com excesso de esgoto também. E uma curiosidade, no caso de um acidente com óleo, os invertebrados, o caranguejo, por exemplo, porque o caranguejo sá é o caranguejo mais conhecido no manguezal, ele é consumido no Brasil inteiro. Onde tem litoral que tem manguezal, vai ter uma atividade econômica voltada à extração do caranguejo. É impressionante. E, num caso desses, eles são todos mortos. Não existe como fazer uma recuperação, uma lavagem de um caranguejo e trazer ele. São todos eutanasiados. Então, é uma coisa muito drástica, muito forte. Por isso que essa questão dos mapas de sensibilidade deve estar ao máximo esse tipo de situação. Outra coisa interessante também que eu queria que vocês comentassem é porque nesse ambiente costeiro a gente tem ali três ecossistemas muito próximos. Pode falar que são metros você vai passando de um para o outro. Você vai ter a restinga, o manguezal e a mata atlântica também. Então, para quem está acostumado às vezes a grandes florestas de cerrado, muitos e muitos quilômetros, da própria floresta da mata atlântica mesmo, mas ali chega na região costeira o negócio fica bem diferente. E aí, como que é essa relação desses ecossistemas? Como que se conectam eles e a própria sensibilidade de você precisar dos três ecossistemas juntos ali com saúde? Bom, acho que você falou um termo bem importante que é a conectividade. Então, uma das grandes importâncias que a gente tem de áreas de manguezais e restingas é essa questão da conectividade. Eles são ambientes que conectam diferentes regiões como você trouxe. tanto do ambiente marinho mesmo até a floresta de mata atlântica. Então, quando a gente tem esses ambientes muito próximos, a gente vai ter um maior fluxo de energia, nutrientes, fluxo gênico das espécies que ocorrem nessas regiões. Então, eles se conectam nesse fluxo contínuo ali. Então, se a gente restira, por exemplo, uma área de restinga, a gente está, de alguma forma, contribuindo significativamente para a quebra desse ciclo, desse fluxo contínuo. E, consequentemente, áreas de manguezal e vai chegar muito menos nutriente para essas outras áreas. Então, acho que o grande ponto super importante também aí quando a gente pensa em manguezais e restingas é que eles têm nesse processo de conectividade uma grande significância para as áreas adjacentes, que a gente costuma dizer, para vários ecossistemas adjacentes. Então, quando a gente retira um deles, a gente vai acabar quebrando todo esse fluxo. E o fluxo vai acontecer com os animais que podem morar em um ambiente e podem visitar o outro, o manguezal, ele tem muito disso. Tem aquela fauna que é residente, que não vai sair dali, por exemplo, os caranguejos, mas tem os visitantes, tem os migratórios. Então, aves que passam dois, três meses aqui no Paraná, mas depois ele vai estar lá na América do Norte. Então, isso é um fluxo de energia, eles fazem dentro da cadeia alimentar esse fluxo de matéria também. Então, eles podem usar vários ambientes, a mesma espécie ou o mesmo grupo de animais pode usar os três ambientes, por exemplo, aves, grandes mamíferos, por exemplo, acontece mais assim na prática. Interessante, por exemplo, o caranguejo-sá, a gente tem, às vezes, em alguns lugares, a gente encontra até uma zonação do manguezal, ele vai mudando até chegar no final dele, que a gente chama de transição. E o caranguejo-sá, ele vai recrutar lá atrás, quase na restinga ou na formação que tiver ali, ele vai recrutar ali. O que é recrutar? Quando o caranguejo se reproduz, a fêmea libera as larvas para o mar, eles ficam lá uns dois, três meses fazendo mudanças no mar, depois volta para o manguezal e daí vão fazer as pequenas toquinhas nessas áreas. Então, a gente já teve, tem algumas, aqui no Paraná não é uma coisa tão expressiva, mas tem alguns lugares que essas áreas são áreas foco ali para fazer, para as fazendas de camarão, por exemplo. Então, se você limpa, se você desmata, se você constrói tanques de camarão, você vai ter dois problemas ali. Um que você vai interromper o recrutamento do caranguejo, que daí é uma outra atividade econômica, você vai ter que escolher camarão ou caranguejos, mas também você vai estar perdendo esse fluxo de nutrientes também que vai acontecer no manguezal. Então, por isso que é muito complicado a gente escolher, quem que a gente vai priorizar ou não. Só vale a pena falar o porquê que a gente está em um lugar muito rico porque a gente tem uma área mais extensa de Mata Atlântica e, consequentemente, de manguezais do sudeste e sul do país. Então, a gente vai ter as grandes áreas no norte do país, a gente tem alguma coisa no sul da Bahia também que é bem interessante que são áreas importantes extensas e daí a gente vem lá do sul de São Paulo até o começo de Santa Catarina, que são áreas bem importantes. Então, você manter esse fluxo gênico é super importante, é uma riqueza. A gente tem vários títulos de patrimônios da humanidade, sítio Ramsar, então, isso está sendo chancelado pela comunidade mundial, porque realmente não é uma coisa fácil de se ter pensando que as áreas costeiras são as áreas onde mais a gente vai ter ocupação urbana. A população toda está praticamente concentrada justamente nessas áreas. E se a gente conseguiu ter, isso por conta de um histórico de luta, dos povos tradicionais também, que a gente não pode deixar de valorizar isso, por que não está tudo destruído? Porque alguém ajudou a preservar. e esse alguém são os povos tradicionais. Então, essas pessoas mantiveram essa riqueza e a gente tem, então, o dever de continuar e tentar cada vez mais trazer para as pessoas a importância dessa região. Uma coisa que foi comentada ao longo do programa foi essa questão da supressão, muitas vezes, desses ecossistemas por conta justamente de ser um espaço com uma pressão de urbanização muito forte. E aí, não é incomum a gente encontrar o próprio poder público, como eu disse na abertura do programa, abrindo avenidas, estendendo faixas de areia e sendo o próprio poder público muitas vezes o responsável pela supressão desses ecossistemas. E a gente está na década da ciência oceânica. E aí eu queria trazer para vocês o papel da ciência. Qual é o papel da ciência nesse momento? Justamente nessa relação com o poder público, a Cassiana citou essa questão das comunidades tradicionais que fizeram e fazem um trabalho muito importante, mas e agora? E a ciência? Qual é o trabalho que vai ser realizado também para continuar defendendo esses espaços? As áreas de proteção permanente são protegidas por lei. No entanto, como diversas frentes na nossa lei, a gente tem algumas exceções. E as APPs podem ser suprimidas em caso de utilidade pública, essa é a palavra. Então, qualquer governo, prefeitura, Estado que decreta, muitas vezes unilateralmente, sem discussão com a população que seja, decreta como utilidade pública aquela área. Muitas vezes sem um estudo de impacto, na grande maioria das vezes. Decretou utilidade pública, seja para um porto se instalar, é suprimido. Então, assim, é legalmente suprimido. E isso é um grande absurdo, assim, para a gente que já discutiu todos esses serviços ecossistêmicos. Então, o ONU vai ficar para toda a população. Enquanto os serviços ecossistêmicos ajudariam a toda a população, no caso, vai ficar só o ONU. E os lucros vão ser privatizados, né? Os lucros ficam sempre em poucas mãos. É uma lógica. E aí, eu acho que nesse contexto, né, que entra o papel da ciência, né? De a gente construir esse conhecimento científico que vem sendo construído aí ao longo dos anos, e que a gente consiga levar esse conhecimento científico para as diferentes esferas, né? Porque a gente consiga levar o conhecimento para a sociedade como um todo, para que a sociedade entenda os processos, a dinâmica, o fluxo, né? De todos esses pontos que a gente trouxe, para que possa cobrar, então, assim, do poder público, né? o que a sociedade gostaria, né? Ali, para aquele ambiente, que a gente leve essa ciência, então, para os gestores, para os tomadores de decisão, para que eles tenham essas informações e usem como base para as suas decisões, né? Então, acho que é um pouco do movimento até da coalizão nesse sentido, né? A gente tem isso previsto dentro desse movimento para que a gente consiga, de alguma forma, levar esse conhecimento científico que está sendo gerado de todos esses pontos, né? Para esses diferentes setores, para que seja realmente uma ferramenta de mudança, né? Que a gente use a ciência e a gente está, né? Na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, então, que a gente use a ciência, esse conhecimento científico como ferramenta de mudança mesmo, né? É isso que a gente está falando, é conhecimento, né? E planejamento também, né? Então, é incluir nos planejamentos ou fazer os planejamentos, né? Que eu acho que isso nem... Não chega nem nasce pouco. A gente não chegou lá ainda, né? Mas planejar e planejar com o que se sabe. Sabemos tudo? Não. Não. Dá para estudar? Muito. Vou me aposentar, ainda vai ter coisa que eu não vou saber do Caranguejo Sá, com certeza. Mas, a gente já sabe muita coisa. E a gente já consegue fazer um retrato da nossa região, que eu acho que isso é muito interessante, deixar isso aqui bem claro. A gente já tem, né? Fotos, né? Digamos assim, dos estados, da saúde, desses ambientes, né? A gente já entende o porquê disso. Colocar nos planejamentos, mudar a visão, a supressão nem sempre é necessária. Ela tem que... Se ela partir de um planejamento bem feito, pode ser que nem seja necessário, né? incorporar esse conhecimento nas decisões. Eu acho que é o grande desafio. A gente tem um anseio de ser ouvido, né? E parece que, muitas vezes, não só nós somos ouvidos, mas somos calados também. Porque, às vezes, a gente fala o que a tendência, né? A linha de pensamento não quer ouvir. Mas a gente tem que falar. Porque a gente sabe o que a gente está falando, né? Por isso que, às vezes, demora um pouco para a comunidade científica dar as respostas, porque a gente tem que ter muita certeza do que a gente está falando. Sim, a responsabilidade do que está sendo dito, né? Exatamente. Então, às vezes, isso leva tempo também. E talvez nem seja tanto tempo assim, né? Mas por isso que... Acho que, assim, a sua própria fala sobre o conhecimento adquirido nas últimas décadas, já há um... algo substancial para se trabalhar. Muitas vezes, só o que falta é perguntar, né? É essa participação. É poder deixar o cientista dar também ali o seu ponto de vista. Abrir essa porta, né? Abrir essa porta, a gente entra e pode dar recomendações. A gente está num Estado muito rico, né? Em produção científica. A gente tem universidades aí no interior fazendo trabalhos, assim, magníficos, né? Com reconhecimento internacional. Então, muitas vezes, a gente é reconhecido fora do país e não dentro, né? Do nosso próprio Estado. Então, acho que essa mudança de visão, lógico, ela é gradual, mas ela tem que acontecer, né? Eu acho que a gente já não tem muito por onde caminhar se a gente não incorporar essas questões aí nas decisões. E os poderes públicos, eles precisam seguir também o que o mundo está seguindo, né? É importante olhar para fora também e não ir na contramão. A gente está na década da restauração ecossistêmica também, que foi instalada pelo programa de meio ambiente nas Nações Unidas, né? Então, é restauração ecossistêmica, década do oceano. A gente precisa ir nessa linha, né? Então, você vai desmatar uma região que é super importante quando a gente está plantando e restaurando pelo mundo, né? Tem algumas metas globais até 2030 bem ambiciosas, né? Mas que importantes, né? Da gente seguir. Então, uma das coisas é travar perdas. Para os manguezais, é inadmissível perder um quilômetro quadrado de manguezal. Isso é uma meta global até 2030 a gente ter esse desmatamento evitado. A outra coisa é você fazer uma proteção dupla. Então, pelo mundo afora, vem se buscando inserir manguezais dentro das unidades de conservação. O Brasil está super bem nesse ponto que 75% dos manguezais estão em unidades de conservação. Isso é ótimo. E o último é restaurar a metade. Então, eles colocaram uma linha de 1996 o que a gente perdeu desde então e a gente precisa restaurar metade disso. Essa é uma meta super ambiciosa que, assim, a gente vai precisar de muitos países participando para atingir essa meta. Mas o Brasil tem total condição, né? O Brasil tem a segunda maior área de manguezal do mundo. Tem a maior área contínua de manguezal que está no norte do país, né? Os três estados Amapá, Maranhão e Pará abrigam o maior contínuo de manguezais do mundo. É um país que tem essa riqueza muito grande, né? E a gente tem muito que contribuir para as metas globais, né? E até seguindo até a fala da Sarah nessa questão a ciência contribui também nesse sentido, né? Com o avanço de tecnologias de monitoramento, né? Avanço de metodologias diferentes de monitoramento. Então, quando a gente fala de áreas de manguezais e rexinga a gente tem um sensoramento remoto, né? Monitoramentos com drone que vem avançando ao longo dos anos, né? Então, a partir desse avanço da ciência em mais técnicas metodologias de estudo para conseguir saber de quanto de área foi perdida de 96 para cá para conseguir fazer esses cálculos de estimativa a ciência ela contribui muito nesse sentido, né? E eu quero aproveitar o conhecimento de vocês porque assim a gente está na década do oceano e até agora a gente está falando de dois ecossistemas que estão na costa no continente, né? É lógico, né? De uma maneira assim um conhecimento sem precisar aprofundar muito a gente entende que há uma relação, né? O que o manguezal tem a ver com o oceano? O que a restinga tem a ver com o oceano? Mas eu queria aproveitar o conhecimento das três aqui para vocês fazerem essa interconexão então, né? Qual que é a importância desses dois ecossistemas quando a gente pensa na saúde e na segurança do oceano? Quem começa? Deixa eu fazer outra pergunta Qual a relação do... Você conhece o mero? Aquele peixe imenso é um peixe grandão parece uma guaropa gigantesca, né? E o mero ele é encontrado em áreas de costão rochoso, né? Mas... E qual que é a relação do mero com o manguezal? O mero recruta no manguezal então os animais jovenzinhos passam um tempo no manguezal e depois eles voltam para mar aberto, né? O mero atualmente ele tem uma moratória, né? É um peixe que é proibido de pescar em toda a costa brasileira porque as populações estavam declinando assim absurdamente porque o pessoal da pesca sub gosta muito de pescar o mero porque ele é grande e ele é bem pacífico assim, tranquilão, sabe? Fácil de... Eu acho que é fácil de tirar da água, né? Difícil é tirar da água mesmo pelo tamanho e tal. Mas então isso é uma... Está dentro daquilo que a gente comentou de provisão, né? Que a maior parte do que é pescado no mar vai ser... Vai passar alguma fase da vida no manguezal. Então... E essa característica de berçário isso... As comunidades tradicionais elas falam muito, né? Isso aqui é berçário isso aqui não pode mexer isso aqui tem que preservar porque eles têm essa percepção muito melhor do que a gente, né? que está nas áreas urbanas, né? Então isso já de cara já está mostrando que o oceano também é celeiro da humanidade a gente tira muita... É uma fonte de proteína super importante e daí manguezal está alinhadinho direitinho com isso, né? Destruiu o manguezal a gente tem... A gente já tem problema na pesca, né? Agora parece que os estoques aí mundiais deu uma estabilizada mas a gente localmente aqui no Paraná a gente tem muito... Muita reclamação, né? Dos pescadores de dificuldade de encontrar o pescado cada vez mais raro mais difícil de encontrar e se a gente perder manguezal isso vai se intensificar muito mais Até as frotas industriais de outros estados vêm pescar aqui no Paraná porque tem essa diversidade, né? E essa abundância muito grande em comparação com os estados do sul por exemplo então a região do Lagamar Cananéia ali, Baía de Paranaguá é uma exportadora de pescados fortíssima, né? Algumas estimativas dizem que mais de 80% do que se pesca passa alguma fase da vida no manguezal Então é importantíssimo, né? Fora o fluxo de materiais nutrientes, né? Tudo que vem da terra do continente é depurado ali no manguezal e o manguezal consegue exportar também é fonte para algas e para cadeia alimentar inteira Muito bem Gente, quero agradecer a participação de vocês Mariana, Cassiana, Sara acho que foi ótima a nossa conversa muito enriquecedora inclusive para o conhecimento da gente entender um pouco mais esses ambientes costeiros Muito obrigado, viu? A gente que agradece Eu agradeço Foi muito legal Nossa, foi ótimo Bateu Este programa é uma realização da Rede Coalizão Paraná pela Década do Oceano e o FPR TV As ações da rede são coordenadas pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná em execução conjunta entre a UFPR a Universidade Estadual do Paraná e o Instituto Federal do Paraná com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Não deixe de seguir a gente no Instagram arroba UFPR TV e arroba Década do Oceano PR Mande suas dúvidas e seus comentários para a gente Eu fico por aqui Te aguardo no próximo episódio Até lá Tchau 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 Tchau